Segundo gol da Arábia Saudita, ó, a gente tá revendo que foi um golaço. Olha a imagem. Esse aí eu vou deixar pra vocês. Ó, o Messi tá entendendo nada, gente. O que esse cara tá falando? Eu tô aqui, eu tô aqui. A cara do Messi é sensacional. O que esse cara tá falando? Uai, seu app de vídeos curtos.